Rakan Aurora Cósmica, Gwen Ballos no espaço Então cósmico, espaço, ali tem algo a ver, não? O Volibear é um deus, tudo a ver. O que que vai vim? Eu não achei que tem muito a ver o que eu misturei e o que veio Eu não entendo como eu boto três coisas que tem a ver com o tema divino E vem uma árvore com roupa de gatinho Tal pai, tal muda Se eu fiz, pegasse a skin do doguinho já era game, que perigo Cara, você subestima os gatos, velho Tem gato aí que dá pau em cachorro fácil, pô Ainda mais cachorro bobo Toma esse dano Ô, amigão, se eu tiver dignidade, tu tava morto, tá? Tô deixando claro Ele só no dragon? Eu consigo puxar ele lá E eu vou ter ult Guys, guys, guys Pega Esses caras, porra Flash? Nem precisou flechar Boa, velho Só que foi muito bom, mano Conseguimos dar uma kill cedo pra Zeri Com uma Yumi ainda É só ele não morrer, manter o jogo dele estável que tá bom Ih, tem um milho aqui, velho Sai desgraça Morreu Ai, milho salvou ele Pô, isso é sacanagem Ah, não, não, não Isso aqui não existe Isso aqui não existe Oh, isso aqui não existe, velho Flash, ignite, ignite Não, Renga Você não vai se matar pro Fizz Bota o Fizz, bota o Fizz, bota o Fizz Obrigado Meu Deus, sai vivo Deus Deus do joguinho Matou Nem vi, velho O cara é muito bom Geralmente aqui a gente maximizaria o W Mas como a gente tá fazendo mal caia a pé A gente vai maximizar o E Se pá, eu vou ter que defender isso aqui Botei Legal, ela errou o E Dá pra matar, dá pra matar Ela errou o E Não, não vai no Caim Ele tem o Ute Sempre que ela errou o E A gente tem que ir nela Deu bom Só deu bom porque essa ela errou o E, tá, gente? Esse campeão se tivesse acertado o E ali Não tinha como ir pra cima dele Ele ia matar todo mundo A nossa missão é ver se mal cai Full AP mid ainda dá um caldo Esse é o nosso foco Será que eu morro? Mano, que isso? O cara usa o Ute e o Ignite para mim da Pulk, porra E outra Ele nem tira o meu osso revestido, mano Se ele não tirar o osso revestido Eu nunca vou morrer para o win dele Daí eu vou continuar puxando ele Ele não vai ter pressão nenhuma pro time dele A gente fechou a rua Vamos lá pro item já começar a estacar Muito mais cedo Mais rápido o stack Só com essa torre Acho que dá Ó Vou fazer o Ute Peguei Tá, mão base Qualquer coisa eu tenho O TP para alto Aí já pega a bota de penetração E AP O bot já tá slow push A gente não precisa ir nessa wave Deixa ela fazendo pressão Porque alguém vai ter que responder E a gente consegue pegar pressão no top Botar a batata na transição deles Os lugares de rotação Eu acho que consigo flanquear aqui novamente Ah, peguei o Kayn Hum, o time não conseguiu acompanhar Foi muito deep Acho que eles conseguiriam Pô gente Ninguém ficou puxando a wave lá atrás O Hangar tá no bot Por que o Hangar tá no bot? Por que esse Hangar tá no bot? Deu bom ainda Mas por que ele tá no bot? Tem zero motivo pra ele tá no bot? Caraca, mesmo Fora do mato deu um dano legal A batata Pegar a torre Se o Hangar tivesse vindo com a gente Era T2 ou T3 que a gente levaria Só que ele quis ficar ajudando o Jax Contra ele lá hoje Sem motivo nenhum Agora a gente joga pro Baron Olha esse Kayn Legal Aí tá ganhando esse jogo tudo em rotação Tá ligado? É só ele acompanhar Opa, milho Tô correndo pra mim Opa, amigão Vem pra batata Ah, safado T3 e Dá pra gente dar recall Inclusive Eu não acho que vale a pena inibe De jeito nenhum Na solo kill é muito ruim levar inibe Porque o jogo não é controlado E organizado o suficiente Pra você conseguir fazer pressão com ele E daí você só vai dar farm pros caras Se tem algum campeão que você acha um saco de jogar com ele Mas quando você lança aquela buildzinha diferenciada Fica maneiro Manda aí nos comentários Já deixa aí pra eu testar também, obviamente Se inscreve no canal Deixa o likezão E agora continue com o vídeo Ninguém vai dar a cara aqui ou não Essas plantinhas, velho Se eu fico parado lá na bunch O cara estoura a plantinha ali Como ele fez em mim Ele me revela E eu acabo morrendo Tomando pick-off pro time inimigo Os caras tão indo lá no bot É só a gente fazer baron A gente faz isso aqui Eu vou tirar O bagulho deles O Kain tá lá embaixo ainda É nosso já Ó o milho Pô, dá pra pegar ele se vocês quiserem Ele vai tá preso lá Olha a vida Mano, isso daí foi Foi basicamente batadinha e último A gente já fecha o abraço demoníaco Segundo item, legal Nossa rua tá quase estacada O Jax morreu novamente Coitado Eita Ai meu Deus Tirar ela do Da Zery Mas acho que ela morreu Morreu não? Meu Deus Tá, tá safe Tá safe Se ela pegar a arma da Zery Ela não consegue bater Mas como não Tá de boa Pô, dá pra gente levar GG aqui em mid, não? Que delícia O Kain pra todos os minions Tá ruim isso, hein? Botei Não Morreu Matei a Jinx Ayumi Minions Ajuda aí, Ayumi Perdemos o Dragons É, não tem TP de Jax Pra salvar O Renger ele acabou Tipo, indo muito a frente Véi Mas é bom Que deixa a partida Mais disputada A gente pode ignorar Aquela ilawade De ter dois top O mid já entrou A gente só tem que fazer A pressão top E esperar um erro deles Ei Meu Deus Ou um erro meu Morreu Pô, eu esqueço Desse pin estouro Cheitado, velho Desse mapa Legal, errou o E Matou, 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 matou Errou o E, matou Top, top, top Nossa A Zery morreu ali Injusto Eu não tenho TP Pra essa treta aí Mete o pé Tá de boa A Zery tá viva Nós somos uma Alkaia P E vamos pra base deles Pô, tinha que dar pra levar Alguma coisa, não Ué Ué Amigão Vai nascer o Fizz Vai nascer o Cain Eu não consigo fazer mais nada aqui Tem que ir Baron Ó, o Cain tá aqui Tá de boa Só terminar isso Eu não tenho Witch ainda Legal, errou o E Bursta ela Pelo amor de Deus Utei Vai pegar Jinx Pega Jinx Jinx Protegeu, canalha Morre Ai, que triste Mas ele tem bastante dinheiro A gente já pega a Void Staff E começa a trabalhar no Rabadão Agora nossa Batata Tá dando um dano Sincero É, então É que eu sei que a gente não pode contar muito com o Jax Mas se ele desse stun em alguém Eu conseguia dar Flash W Se eu dou Flash W sozinho na Jinx ali Não dá bom Mas tá de boa Foi um pouco de azar também Porque o Fizz Ele pegou o dano do E dele Bem na pontinha Eles tem alma? Que isso? Como é que eles tem alma, velho? Ah, o Ranger ele ficou jogando pelo lado errado É verdade Aí a gente não conseguiu rotar pros objetivos Vamos, bot Go, bot Mantenha a impressão Eu consigo botar pra tirar eles dessa torre, inclusive Senão eles morrem Sai, hello aí Morreu? Morreu Vou dar nessa Jinx Vai, vai, vai Você tem Umi, você tem Umi Confio em você Acho que ele é G Morreu Não precisei nem dar Flash Acho que eu não consegui dar mais dano que essa Zeri, velho Mas a gente jogou muito bem pra ela também Sem protegendo e permitindo que ela Tivesse espaço Isso que foi a sorte também Que tipo, a gente jogou pra bot lane Lembra daquela primeira kill que a gente deu No roaming, etc Que eu falei que ia ser muito bom Que a Zeri pegou uma kill Foi eu que permitiu tudo a snowballar Mas os caras jogaram muito bem também E a gente ainda conseguiu dar um dano legal, velho A gente só não deu mais dano que os dois AD carries Porque a Roly é estúpida de roubada Mas foi maneiro Então sim, eu acho que Mal Kaiapé ainda dá um caldo Tchau 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 Tchau